Muitos dos planos feitos por Hitler antes e durante a Segunda Guerra Mundial jamais saíram do papel, mas alguns deles foram pelo menos iniciados. Uma dessas ideias era preparar o futuro do Terceiro Reich, os sucessores dos principais hierarcas alemães daquele período. A iniciativa ou o movimento ficaram conhecidos como Juventude Hitlerista. E eu te convido para ficar até o final do vídeo, para você conhecer as crueldades que esse grupo de jovens chegou a fazer. Como surgiu o Partido Nazista? É impossível entendermos como surgiram os planos e uma juventude hitlerista sem antes compreendermos o contexto onde o Partido Nacional Socialista foi criado e como se tornou uma ameaça tão grande durante a Segunda Guerra Mundial. Os movimentos jovens tiveram um grande crescimento no território alemão após o duro final da Primeira Guerra Mundial. Muitos desses jovens cidadãos se sentiam injustiçados pelos acontecimentos recentes e buscavam mudanças no país ou apenas um grupo específico onde eles se sentissem mais identificados. A juventude protestante e a juventude conservadora são bons exemplos de movimentos que ascenderam nesse período conturbado na Alemanha. Infelizmente, o movimento nacional socialista também surgiu nessa época, mais especificamente em 1919, sob a liderança de Anton Drexler. Naquele ano, o partido ainda se chamava de Partido Alemão dos Trabalhadores, posteriormente sendo alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os ideais do movimento já eram claros. Eles defendiam o pangermanismo e também eram antissemitas, algo que só aumentou após Hitler tomar a liderança em 1921. Afinal, o que era a juventude hitlerista? Logo após Hitler se tornar o líder do Partido Nazista, ele decidiu criar a sua própria organização juvenil, algo que seria oficializado em 1922, recebendo o nome de Liga da Juventude do Partido Nazista. A primeira versão desse movimento jovem visava a preparar futuros membros da SA, também conhecida como as Tropas de Assalto. Essa era uma organização paramilitar, que deveria servir como uma proteção aos líderes e também aos membros mais relevantes dentro do partido, mas também eram responsáveis por missões de ataque e desestabilização dos rivais políticos dos nazistas. A juventude hitlerista, de fato, ganhou esse nome a partir de 1926, e foi justamente a partir daí que o grupo ficou muito relevante no cenário nacional. Até 1930, por exemplo, eles já contavam com mais de 25 mil membros, todos com idade entre 14 e 18 anos. Em 1933, tudo na Alemanha iria mudar. Hitler acabara de se tornar chanceler do país e estabeleceria a juventude hitlerista como a única organização jovem permitida na nação germânica. Todos os outros movimentos políticos, religiosos e que foram considerados uma ameaça, foram abolidos. Era uma hegemonia estabelecida pelo novo ditador. Para os garotos que tinham entre 10 e 14 anos, os nazistas estabeleceram a Liga dos Jovens Alemães, enquanto as meninas que tinham entre 10 e 18 anos ficavam na Liga das Garotas Alemães. Os nazistas não só substituíram os movimentos citados acima, mas também aboliram os grupos escoteiros do país. Isso aconteceu em 1935. Nesse ano, os membros da juventude hitlerista ficaram responsáveis pelas práticas de campismo e também pelas caminhadas que previamente eram feitas pelos grupos abolidos. Uma das práticas mais comuns nos movimentos organizados pelos nazistas eram os seminários, também as palestras e encontros para promoverem o pandimanismo e as ideias racistas nos quais os seus líderes se baseavam. Os adolescentes já eram ensinados desde cedo a odiar os judeus, odiar os ciganos, os comunistas, os eslavos e outros grupos específicos. Eles também costumavam receber treinamentos militares preparatórios, por exemplo, práticas relacionadas a estratégias, manuseio de armas, conceitos de emboscadas e lutas corpo a corpo, tudo organizado dentro dessas comunidades de jovens. Os membros da juventude hitlerista geralmente ficavam em células locais, em bairros ou em pequenas aldeias, para que esses treinamentos fossem realizados com sucesso. Os debates, palestras e seminários costumavam ser feitos toda semana. Os encontros entre células também eram frequentes, costumeiramente envolvendo eventos ao ar livre com vários grupos de uma mesma região. É claro que também existiam os eventos anuais e esses eram ainda maiores. Eles reuniam milhões de jovens e criavam um ambiente regado à disciplina militar e muita competitividade entre todos. Por que a juventude hitlerista recebia tanta atenção dos principais hierarcas nazistas? Bem, primeiro precisamos lembrar que o Hitler acreditava que os nazistas iriam governar a Alemanha e mandar em toda a Europa por pelo menos mil anos. Ainda bem que isso nunca se realizou, né? Mas em sua cabeça doentia, ele pensava que era importante preparar os futuros militares e líderes políticos para que o partido pudesse se perpetuar no poder. Para termos uma ideia, vários dos líderes das células da juventude hitlerista tinham algum envolvimento com o alto escalão militar do Terceiro Reich. Eles sempre estavam atentos aos jovens que tinham algum tipo de destaque em áreas ou tese relacionados à liderança. Estes passavam a ser observados mais de perto para que pudessem ser preparados para os cargos mais importantes no futuro. Em 1936, o território alemão já era totalmente controlado pelo partido nazista. A organização dos jovens já passava de 1 milhão e 500 mil membros. Mas como esse número ficou tão alto em tão pouco tempo, hein? Bom, o governo alemão criou um sistema para que todos os jovens aptos fossem obrigatoriamente alistados em uma dessas células, mesmo que os responsáveis pelo jovem em questão se opusessem ao regime. Aqueles que não aderissem a um dos grupos locais passavam a ser perseguidos na escola por alunos e professores, enquanto que os pais passariam a ser investigados pela famigerada e temida Gestapo. Em 1939, no ano de início da Segunda Guerra Mundial, era possível que as escolas negassem o fornecimento de diplomas de conclusão para os alunos que não estivessem filiados a alguma unidade local da juventude hitlerista. Assim, o ingresso nas universidades e o prosseguimento de uma vida profissional ficava extremamente ameaçado. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está aqui conosco. Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda vai poder ficar fixado nos comentários demonstrando a sua total presença por aqui. A mudança nos métodos. Já no ano de 1943, a Segunda Guerra Mundial tinha alguns resultados bem desastrosos para o Terceiro Reich de Hitler. A invasão na Rússia não corria da forma esperada e sustentar as duas frentes de combate já não era sustentável para os nazistas. Enquanto que no Oriente, os soviéticos varriam as tropas alemãs do mapa. No Ocidente, os soldados enviados pelos norte-americanos, britânicos e franceses também não estavam facilitando a vida do Finra. Pensando nisso, a juventude hitlerista acabou se transformando em uma extensão do exército alemão, servindo como um trampolim para que os jovens fossem diretamente para os campos de batalha após a formação. A preocupação com os mil anos do Terceiro Reich já não eram necessariamente uma prioridade. O sofrimento e as mortes no campo de batalha fizeram que os hierarcas passassem a focar no presente. O futuro ficaria para depois. Aqueles que já tinham 18 anos e saíam da juventude hitlerista costumavam ir diretamente para uma divisão blindada da SS. A 12ª Divisão Panzer da SS era 100% formada por esses jovens garotos. Essa divisão de blindados, formada por esses jovens soldados, ganhou destaque durante a ofensiva das Ardenas, tendo início em dezembro de 1944 e se estendeu pelo território belga, francês e também por Luxemburgo. Ainda mais jovens no final da guerra. Em 1945, os líderes alemães estavam completamente desesperados por conta dos avanços inimigos nas duas frentes. Os soldados soviéticos e os aliados estavam cada vez mais próximos da capital do país. Então, civis despreparados, incluindo jovens de até 14 anos, foram colocados para combater os invasores. Geralmente, esses grupos eram exterminados sem grandes dificuldades. Eles raramente conseguiam lutar ou resistir contra os soldados aliados e também os soldados soviéticos. Era um verdadeiro massacre. Liga das meninas alemãs. Bom, como falamos no início, as meninas tinham as suas próprias células na juventude hitlerista. Ainda que os ensinamentos não fossem tão voltados à área militar, como no caso dos meninos, elas também recebiam uma grande dose de doutrinação dos nazistas. Os objetivos eram prepará-las especialmente para que fossem mulheres subservientes e importantes para o terceiro Reich, em outros aspectos da sociedade, e que chegassem à fase adulta prontas para serem boas mães, digamos assim. Elas eram ensinadas a cozinhar, costurar, aprendiam sobre a criação dos filhos e também recebiam conhecimentos sobre os fundamentos da ideologia nazista. Tudo com o objetivo de ensinar os filhos para que eles também fossem subservientes ao regime de Hitler. Um grande escândalo envolvendo as comunidades jovens femininas ocorreu em um comício do partido nazista em 1936. Mais de 900 das adolescentes que tinham entre 14 e 18 anos acabaram engravidando. Acredita-se que muitas delas foram forçadas a obter relações com outros membros da juventude hitlerista. Alguns eram muito mais velhos do que elas. Por conta da pouca idade, muitas delas acabaram sendo obrigadas a realizar um aborto, mesmo que quisessem continuar com as crianças. Se essas gestações tivessem acontecido em 1942, por exemplo, provavelmente essas jovens seriam encorajadas a manter a gravidez e realizarem os partos. Em 1936, o partido ainda tinha a necessidade de uma aprovação pública. O terceiro Reich ainda não estava totalmente estabelecido em território alemão. Os principais ensinamentos aos jovens hitleristas. A lavagem cerebral feita nessas células de jovens nazistas não era pequena. Geralmente, eles baseiam todas as práticas internas em alguns ensinamentos de princípios básicos do movimento nacional socialista. Número 1. Hitler deveria ser obedecido pelos membros das unidades e pelos cidadãos alemães acima de qualquer coisa. Tudo deveria ocorrer sem questionamento ou hesitação. Eles tratavam o ditador como uma espécie de figura messiânica, algo muito comum em países com regimes ditatoriais e centralizadores. Na visão deles, Hitler era o único capaz de carregar o povo alemão a uma nova era de ouro. 2. O segundo ensinamento era tão absurdo quanto o primeiro. Eles faziam os jovens acreditarem que faziam parte de uma raça superior. Os ensinamentos doentio ainda diziam que eles deveriam perseguir e subjugar todos os outros povos, especialmente os judeus. 3. O terceiro ensinamento absurdo é ligado ao segundo. Eles diziam que, por serem parte integrante de uma raça superior, o mundo deveria ser governado pelos alemães. Esse seria o destino do povo germânico. E isso é simplesmente bizarro. O que era o princípio do líder? O princípio do líder, ou Finchaprinse, era considerado um dos grandes pilares nesse Estado nazista formado naquele período. Obviamente, a relação direta do termo envolve o fato de Hitler ser o líder do povo alemão na época. Mas isso também tinha um significado em torno da formação da sociedade. Basicamente, os nazistas defendiam a ideia de líderes e seguidores e existiam em todos os aspectos da civilização. Para eles, era dever de cada pessoa respeitar essa hierarquia e seguir as ordens dos seus superiores. Independente se isso acontecesse em uma escola, exército, trabalho ou na rua, a cadeia de comando tinha que ser obedecida. Na ideologia base do nazismo, os povos alemães haviam tido origens diferentes. Ou seja, uns eram superiores aos outros. E tudo isso se baseava no conceito de sangue. Eles defendiam que o sangue carregava as características e as culturas de uma raça específica e tudo isso era compartilhado pelos ancestrais. Essa foi a grande base para o antissemitismo pregado por eles. O ódio aos judeus e a outros grupos não envolvia somente uma perseguição religiosa, mas também porque os membros do Terceiro Reich se viam como superiores aos outros grupos étnicos que compunham a Alemanha naquele período. A perseguição aos judeus. Bom, como já vimos, a perseguição contra os judeus era fortemente incentivada dentro das células da juventude hitlerista. Geralmente, eles atacavam as pessoas de origem judaica em diversos locais, seja em escolas, na rua, em casa, enfim, até mesmo nos locais de trabalho. As perseguições iam muito além de ofensas e também de atos de racismo. Era bastante comum que os grupos antissemitas atacassem fisicamente qualquer grupo considerado etnicamente inferior pelo partido. De fato, era um clima complicado e um local muito hostil para se viver. O pior de tudo era que as autoridades também serviam ao governo. Isso é, geralmente as decisões tomadas pela polícia ou outros órgãos que fizessem parte do sistema judicial tomavam lado contra os judeus. Ciganos, eslavos, enfim, por exemplo, esses grupos, né? Era comum que os jovens judeus andassem em grupo naquela época. Não que isso fosse mudar muita coisa, mas era uma das formas desesperadas para se sentir minimamente em maior segurança. A competitividade entre os membros da juventude riclerista, uma das características mais marcantes era a competitividade interna entre os membros da juventude riclerista. Era algo que chegava a níveis de rivalidade e ódio dentro das células da organização. Isso acontecia especialmente pela diferença de tratamento que aqueles considerados mais importantes para o futuro do Estado nazista acabavam recebendo. Basicamente, os filhos dos membros do alto escalão da SS ou que tivessem um envolvimento direto com os membros de hierarquia relevante dentro do partido. Recebiam privilégios, além de terem estudos mais focados na ideologia nazista e no modo de governo a ser exercido por eles. Os grupos que não tinham esses mesmos benefícios no tratamento acabavam criando inimizades e se comportando como rivais. Eles viam os garotos privilegiados como arrogantes. E, de fato, se consideramos que o partido incentivava essa noção de hierarquia social com pessoas superiores e inferiores, não é difícil de imaginar todo esse comportamento mais arrogante desses garotos, né? Perseguição aos opositores do nazismo A ira contra os opositores do nazismo costumava extrapolar os limites do aceitável. Geralmente, aqueles que eram considerados inimigos do Terceiro Reich eram deportados para os campos de concentração ou para os campos de extermínio que ficavam no leste europeu. Para termos uma ideia de onde esse tipo de atitude chegava, os líderes das células da juventude hitlerista incentivaram os jovens a vigiarem os seus pais. Eles deveriam ficar alerta e relatar qualquer atitude antinazista para os seus superiores. Assim, eles demonstravam lealdade ao regime e teriam seus pais levados aos campos citados anteriormente. Isso simboliza o quão absurdas eram as atitudes ditatoriais dos nazistas. Tudo acontecia em prol da manutenção do regime. Felizmente, eles foram tirados do poder. Mas a crueldade e as atrocidades cometidas jamais serão esquecidas. O que aconteceu com a juventude hitlerista após a Segunda Guerra Mundial? Entender o que aconteceu após a guerra é relativamente simples. Quando o Terceiro Reich caiu em 1945, todas as organizações que serviam de alguma forma ao nazismo acabaram caindo junto com a juventude hitlerista não foi diferente. Aqueles membros que não morreram nos combates ou foram julgados de alguma forma acabaram voltando a ser livres, já que a grande parte dos integrantes da juventude hitlerista não tinham muita escolha. Eles eram obrigados a servir o país independentemente de suas crenças ou então seriam perseguidos pelo Estado. Para efeitos de comparação ou pelo menos de curiosidade, Jürgen Habermas, considerado até hoje um dos principais sociólogos alemães, foi um desses garotos a ser cooptados pelos hitleristas e que nunca concordou com essas ideias. Um outro caso bem famoso é o de Josef Hatzinger, mais conhecido como Papa Bento XVI. Apesar de nunca compactuar com as ideias do nazismo, ele também foi obrigado a servir o Terceiro Reich em uma das células da organização de jovens. A Alphonse Heck, um outro ex-membro da organização e que até recebeu uma medalha por bravura das mãos do próprio Hitler, posteriormente chegou a declarar que o seu período na juventude hitlerista foi o maior caso de abuso infantil na história mundial. Mesmo na própria Wehrmacht, que eram as forças armadas alemãs, muitos soldados não eram nazistas. Estamos falando de um governo que perseguia qualquer um que se opusesse aos seus ideais. Então imagine só que não era muito diferente com desertores, né? Literalmente. As opções eram lutar por algo que você não acredita ou correr o risco de ser mandado a um campo de concentração com os seus familiares mais próximos. De fato, foi uma escolha muito difícil. E aí, o que você achou do vídeo de hoje, hein? Conhecia a história da juventude hitlerista? Deixe nos comentários. Bom, e assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso vai nos ajudar a saber que estamos no caminho certo. Grande abraço a todos e até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.